Música Nossa, Gunner, finalmente a aula acabou, né, velho? O que que é isso? Pois é, cara, ainda mais que tá fazendo calor, velho, fica difícil ficar na aula, viu? Tô todo suado aqui, cara, tá complicado a situação. Nossa, você deve tá fedendo, velho. Nossa, finalmente. Vem cá, dá um abraço. Não, sai fora, sai de perto de mim, velho. Cara, peraí, peraí, peraí. O que? Não é aquela menina que você tava conversando outro dia? Verdade, velho, é a Camila. Mano, ela tá lá na frente. Véi, vai lá falar com ela, vai lá falar com ela. Você acha que eu devo lá conversar com ela? Ela tá com estudo. Cara, eu tive uma ideia. O que? O que? Leva ela pra sair, velho, um encontro. O que que você acha? Agora? Será que dá? Agora, tipo, depois da aula, ué. É verdade, acabou a aula, ela deve tá livre, né, agora já passou semana de prova. Será que vai... Mano, mas ela tá cheia de amiga do lado dela, olha aí lá, ela tá conversando com elas lá, mano. Sim, cara, mas chega lá e fala com ela que é melhor ainda. Você vai mostrar que você é um cara confiante, entendeu? Você vai conversar com ela do lado dos amigos dela. Não, pior que é verdade, ela vai falar assim, nossa, ele é um cara, mano, ele não tem vergonha de nada, eu vou até sair com ele. Nossa, boa, velho. Boa, 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 curti a ideia, velho. Eu vou chamar ela pra algum lugar e... Nossa, valeu, Gany, você sempre me dá as melhores dicas, velho. É sério, mano. Valeu, velho, valeu. Vou lá, me desejo boa sorte. Ai, meu Deus. Com licença, meninas, tudo bem? Oi, Camila. Oi, Crone, tudo bem? Oi, tudo jóia. Oi, gente, eu queria... Comigo vai bem. Comigo também. Oi, gente, eu queria conversar aqui com a Camila rapidinho. Vocês poderiam me dar um segundinho com ela? É, Camila, chega aqui, chega aqui. E aí, como é que você tá? Ah, tô bem, e você? Ah, eu tô um pouco nervoso, né, como sempre. Mas e aí, o que você vai fazer hoje à tarde? Ah, hoje à tarde eu não vou fazer nada, já acabou as provas. Ah, é verdade, né, você também tá sem prova. É, então, eu não sei se eu deveria fazer isso, né, não sei se tá muito cedo e tal, mas o que você acha de ir no cinema comigo hoje? Você acha que seria uma boa? Ah, no cinema? É, vai tá passando. Qual o filme que tá passando? Cara, eu não sei, mas deve ter algum filme bacana lá pra gente assistir. Sempre tem filme bom, né? Ah... Vamos lá, vamos falar. Olha pra mim, olha pra mim, vai, olha pra mim, hein. Vamos conversar sério, vamos lá, por favor. Vai ser muito legal. Prometo pra você. Será que vai ser mesmo? Ah, claro que vai, não tem nada pra fazer agora, tá mó calorão lá, pelo menos tem ar-condicionado, a gente viu um filme bacana. Vai ser muito top. Tá muito calor. É, nossa, tá horrível aqui. Hein, você não tem nada pra fazer? Vamos? É, já que não tem nada hoje pra fazer, então vamos lá. Aê, boa, ótimo. Então vamos fazer o seguinte, a gente se encontra lá no cinema daqui, sei lá, duas horas, o que você acha? Não, pra mim tudo bem, já vai ter terminado tudo aqui. Ok, você vai lá em casa, arruma, sei lá, toma um banho e a gente se encontra lá, pode ser? Não, beleza, a gente vai lá então. Ok, então. Beleza, combinada. Beleza. Então até aqui duas horas. Ok, até lá. Ai meu Deus, eu tenho que me arrumar agora pra casa, velho. Eu tenho um encontro pra hoje. Ai meu Deus, o que que eu faço? Ai, eu vou pra casa. Nossa, eu preciso ir logo, velho. Nossa, vamos lá então, cara, eu tô muito ansioso pra assistir esse filme, muito obrigado por ter vindo, viu? Então vamos, eu também tô muito curiosa pra saber o que que vai ter nesse filme. Ah, é, falaram que ele é muito, muito bom. Ai. A gente vai ver hoje, né? É, vamos lá, vamos assistir o filme. Pode ir na frente. Nossa. Ai, olha, caraca, tá vazio o cinema, só tem duas pessoas ali na frente. Nossa, será que esse filme é mesmo bom? Não sei, mas também o horário é meio esquisito, né? A gente tá aqui logo de tarde, terça-feira. É verdade, a pessoa tá na escola. É verdade. Vamos sentar aqui em cima então, pra gente ficar mais tranquilo? Beleza, vamos sentar aqui. Tá. Pode ir, senta aqui do meu lado, fica aí. Ai meu Deus, cara. Cara, eu tô com um pouco de vergonha, sabe? Porque eu acho que tem muito... Porque tem muito tempo que eu não venho assistir o filme com uma menina, sabe? Ah, fica tranquilo aí. Ah, é bom saber também que você tá mais soltinha aqui na escola, você tava com muita vergonha, né? Ah, a gente vai se soltando, né? Depois que vai conhecendo a pessoa e tal. Ah, isso é bom, isso é bom. Ai, mas, cara, vai demorar muito pra começar esse filme. Ai, pipoca, a gente esqueceu de pipoca. Verdade, caraca. Depois, é. Na próxima vez a gente pega, então, o que você acha? Ah, a gente lancha quando sair. É, pode ser, a gente passa no McDonald's, sei lá, né? É, pode ser isso aí. Hum, é. Tô interessada que esse filme vai ser bom mesmo, hein? Ah, é. Você tá pensando só no filme, no caso? Só pra saber. É, né? Entendi, entendi. Ah, é. O que? Você tá pensando em algo mais? Não, claro que não. Eu também tô aqui pra ver o filme, claro, né? Eu quero... Tá. Eu quero prestar atenção no filme e... Sei lá, né? Enfim. Ai, mano, que demora que tá isso, né? Nossa, tá... Ai, ai. Será que é... Pera, pera. Ei, planta, por favor. Cara, eu tô no cinema aqui. Mentira! Olha isso, crone! Ah, não. E aí, cara, beleza? E aí, e aí, Gane? E aí, e aí, cara, beleza? Tranquilaço. Essa aqui é a K, sabe a K da escola, então? Sei, sei, sim. Tudo bem? Prazer. Prazer. Eu sou o amigo gato do seu outro amigo. É, é, enfim. É, enfim. Ele é um amigo meu e... Você já tá de saída, né, Gane? Como é que é? Acabei de chegar, o filme nem começou ainda, cara. Você vai assistir o filme também? Vou, é. Ai, meu Deus. Deixa eu até sentar aqui, velho. Ai, meu Deus, que ótimo. Do nosso ladinho, boa, cara. Você foi meus amigos, eu fico aqui de boa. Vamos ver o filme, galera. Vocês estão ansiosos, isso deve ser muito bom, velho. Nossa, esse filme, velho. Por que que tá vazio esse cinema, velho? Tinha que ter mais gente aqui. Pois é, não tô entendendo. Acho que hoje é dia de casal ir no cinema, né? Eu que venho aqui sozinho, porque eu sou, assim, meio avacalhado. Também não, porque tem... Casal? Como assim? Tem dois ali embaixo também. O que que você tá falando? Olha lá, tem dois caras ali, ó. Eles, mano, nada a ver. Sabe? Gane. Mas, então, galera, ó. Vai começar o filme ali. Vai, vamos prestar atenção, vai. Vai. Não, não tem pipoca aqui, não. Não tem nada aqui, tá? Nossa, que ódio dele, velho. Por que que ele veio aqui logo hoje? Nossa, eu vou ter que tentar alguma coisa com a K. Não sei se ela vai querer, mas... Sei lá, né? Vamos tentar. K. Oi. É... Eu queria muito te dar um beijo. Não, o que é isso? Ô, ô, deixa eu ver o filme aí, por favor. Eu tô precisando prestar atenção aqui, sabe? Ah, shh. Desculpa, tem ninguém conversando aqui, não, sou. Shhh. Hum, sei. Por que não, cara? Olha o cara dele aí. Ele não liga. É, ele tá olhando. Verdade. Mas ele tá com o óculos escuro, não dá pra enxergar nada. Mesmo assim. Mentira, eu não acredito nisso. Ô, Croné. Croné. Shhh. O que que você tá falando aí? Você vai dar uns beijos nela? Não, não vou. Você sabe por que que eu não vou? Por quê, cara? Como assim? Por sua culpa. O que que eu fiz, velho? Você tá aqui do lado dela. Shhh. Não, não fala mais nada. Tá atrapalhando o filme, Gunny. Ai, meu Deus do céu. Ah, desculpa. Vamos assistir o filme, então, né? Ai, eu mereço. Eu mereço, velho. Eu mereço. Ai, velho. Ah, finalmente acabou o filme. Caraca, minhas costas tão doendo. É um filme bom, hein? Filmaça, hein, galera? É, é até bom. Gostei, mas, né? Enfim, foi tão bom quanto eu esperava, né? Mas... Achei legal, mas... Mas, né? Mas, né? Né? Não, bora marcar de novo, hein? Nós viramos um trio agora, velho. Não, não viramos um trio. Tá? Por que não, cara? Por que não? Por que não? Ô, Gunny, foi um prazer te encontrar hoje, Mas, aqui, eu tenho... Eu tenho que ir no banheiro, velho, aqui, Porque, mano, é... Tá difícil, sabe? Tá, cara, beleza. É... Minha mãe tá me ligando aqui, eu tenho que ir embora. Então, até na escola aí, pra vocês dois. Tá bom, até na escola. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Caraca, velho. Mano, esse cara... Eu não sabia que ele ia ficar tão chato aqui no cinema. Você nem falou que tinha convidado ele? Mas eu não convidei ele. Ele apareceu aqui do nada. Eu juro. Caraca. É, mano, essa cidade é muito pequena, né? Ah, também tem só esse cinema, né? É verdade. Mas é que, é... A gente se encontra amanhã, então, na escola? O que você acha? Sim, a gente se fala lá. É, beleza. Me desculpa qualquer coisa aí, esse meu amigo mala, sem alça aí, mas... Não, imagina, tudo bem. Mas, sei lá, eu vou dar um toque nele depois. É... Enfim, então, amanhã a gente se fala? Pode ser? Pode ser, então. Amanhã a gente se vê lá na escola. Ah, ok. É... Deixa eu te cumprimentar aqui, te dar um beijo no rosto, né? É, ok, então. Eu preciso ir no banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Nossa, velho. Que ódio, que ódio, que ódio. Sempre que eu planejo alguma coisa com a cara, acontece... Com a cara, não. Qualquer menina acontece alguma coisa. O que eu fiz pra merecer isso, meu Deus? Ai, não sei o que eu faço mais, cara. Eu gosto muito dela, mas parece que quando as coisas eram pra dar certo, dá tudo errado. Ai, ai...